E pessoal, boa sorte. Eu não acredito em sorte. No que você acredita? No Batman. Fala meus queridos e palmas queridos, estamos aí pra mais um vídeo Dragon Ball Xenoverseas. Eu tenho que fingir a plateia porque não tem, né? Ninguém tá gritando. Bom, por que eu resolvi trazer Dragon Ball Xenoverse 1, cara? Que foi o responsável por fazer meu canal, assim, crescer estrondosamente. Você vai falar, seu canal é grande? Ô, malandro, meu canal já foi menor. Então, nada mais justo do que trazer um vídeo do jogo, né? Acho que foi certo. Mas é porque, na verdade, por que eu quis trazer esse vídeo? Bom, é porque teve um comentário falando assim. Como você era forte em Dragon Ball Xenoverse 1. Então, me fez eu ter uma pulga atrás da orelha. Qual dos meus personagens é mais forte? Se é que um é forte. O meu personagem do Dragon Ball Xenoverse 2, que vocês já acompanharam aí. Ou do Xenoverse 1, que vocês também já acompanharam. Então, o que que acontece, gente? Eu vou mostrar pra vocês os meus atributos. Eu acho que eu não tinha mostrado a minha build do Xenoverse 1. Grande erro meu no passado, né? Porque eu deveria ter mostrado em 2015. Ou de 2016, 2015, aí por aí. Então, eu vou fazer isso agora. Tentar corrigir meu erro. Mostrar pra vocês a minha build, tá bom? Tô no nível 97. Eu ainda tenho mais pra upar. Mas, né? Eu tinha parado de jogar esse jogo pra jogar o outro. Então, eu vou mostrar pra vocês a minha build. Atributos? Minha build tá assim. Agora você me pergunta. For Play, mas qual que você acha que é mais forte? Mano, ao que eu me lembre, eu ainda acho que esse aqui é o meu personagem mais forte. Você vai falar, como assim, mano? O seu, como o For Play, o seu personagem de Xenoverse 2, ele já tá no nível máximo. No nível 99. E esse já tá no nível 97 ainda. Mas, mesmo assim, cara. Eu ainda tenho aquele gosto de que esse aqui foi a build certa. Entendeu? Vou mostrar de novo, né? Porque talvez eu não tenha dado tempo. Aqui eu simplesmente foquei no primeiro. Foi no Ki e no Super Explosão. E depois eu voltei pra minha vida. Tá bom? Então, é isso aqui. Esse ataque básico, talvez eu nem precisaria colocar. Poderia ter colocado zero. Aqui também zero, mas... Só pra não ficar muito feio, né? Então, o meu conjunto de técnicas é este daqui, tá? Diferente, diferente do Xenoverse 2, aqui não há quebra de defesa. Tá bom? Vocês talvez lembrem, ou quem pegou só no Xenoverse 2, o Xenoverse 1 não tinha quebra de defesa. Você chega atrás do cara e pedir dele dar um ataque. Então, o Kamehameha Big Bang aqui era uma linda. Ok? Você poderia fazer ele sozinho. Por que eu tô falando que aqui não tem quebra de defesa e por que isso é bom? E eu acho que eu poderia ter isso no Xenoverse 2. Porque quebra de defesa, às vezes, é sacanagem. É... Eu sei, tem que saber jogar. Mas por que aqui é bom? Porque você pode, por exemplo, ir numa missão sozinho. E aí você dá Kamehameha Big Bang. Dependendo da sua build, você leva... Você vai dar um dano terrível, meu nego. Então, é isso que eu tô usando. Super Vegeta pra aumentar o ataque dos Super Explorando de Ki. Eu acho que aqui é infinito também, Super Vegeta. Eu não tenho certeza. Mas, beleza. Então, aqui eu resolvi mostrar minha build. E vamos lá. Vamos jogar mais um aqui, vai. Vamos. Parada, malandro. É da hora a gente jogar depois de um tempo, velho. Alguém focou em mim. Alguém tá focando em mim. Tem alguém focando em mim, eu não sei quem. Ah. Calma aí, meu Deus. Eu tenho que lembrar as coisas. Tira-feira. Caralho. Caralho. Ah, vou esconder atrasado. Carga máxima é Y. Caralho, vou ter que mudar as coisas. O Ye. O Aya. Pera. Aqui é só uma vida. Aqui é só uma barra de vida. Merda, eu tô acostumado com o outro. Aqui, aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Já dá isso aqui, ó. Ele não tá quebrando defesa. E ainda leva um dano atraso, ó. Isso é magnífico, cara. É roubadeira? É, mas... Magnífico. É belo. Tchau. Caraca, a Pan tá morrendo. Ah, vá, que a Pan tá morrendo, hein. Eu pensei que ela ia ficar o quê? Ela ia ficar... Se a Pan matar um do dragão, eu vou ficar impressionado. Pera aí, Pug. Ah, não. Aqui, aqui a transformação é... Ah, mentira, velho. Aqui, eu posso impedir. Não, mano. Ô, vaca. Tira de mim não, praga. Beleza. O que eu tenho que fazer agora é... Cadê a Pan? Cadê a Pan? 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 Não, na hora que eu ia... Não creio nisso. Ressuscitar? Sabia. Aff, velho. Aff, velho. Epa. Fudeu. Vamos vazar daqui, porque vai dar merda. Mentira, eu fiz. Caralho. Ali, há uns vindo aqui. Eu vou vazar daqui. Ó, epa. É dois contra um, velho? Pera, primeiro eu tenho que ficar preparado pra combate. Entendeu? Entendeu? Essa é a coisa da minha build. Não é culpa a culpa. Então, eu tenho que ficar preparadinho. Bater nenhum pra ele vir em mim. Eu aguento os três, sabe? Mas eu tenho que ter que ir. Eu me ferro, velho. Eu me ferro, velho. Eu detesto quando acontece tem desse. Eu acho que eu matei alguém sem querer, velho. Não que eu não queria fazer isso, né? Aê! Ah, é? Então vem Merda, velho Uau, uau Eu tô apertando o cara no... Foi, agora foi Tchau Ah, magnífico Vai tomar de novo Ah, tá, sim, devia umas bolinhas, meu filho Que é, ômice Tchau Era pra você ter morrido, o jogo te ajudou Ué Ué, eu tinha matado ele, velho Ah, velho, que isso, cara Como é que os velhos... Pô, malandro Pronto, cadê o outro? Tome Agora mais um pra... Pra desfazer Caraca, mano, eu não devia ter ido... Eu tava fodão Não, eu sou o forplay, eu vou com a Pan e com o Yant Eu sou o pirocudo Eu dei seis Chaos Como? Ah, matei os três três vezes Não, não que seja isso, né, né Vamos lá, mais um Primeira coisa, sair do combate Entrar no combate Atiçar os três E dar Kamehameha Entendeu? Vambora Vamos sair do combate aqui Eu tô ligado que dois vai... Tá vindo aqui Dois tá vindo, dois tá vindo, dois tá vindo Ó, como é que esse cara saiu do trem Gente, os caras tão trapaceando pra desgreta Como é que eles saíram do meu trem aqui Eu não tinha... Caraca, assim... Não, velho Dois contra um não rola, não, velho Beleza, buguei eles É, até jogo de luta da bagulha Agora eu quero ver Eu quero muito que vocês vêm aqui, gente Agora eu quero que vocês vêm Ué! Ué! Tô sem uma reação, eu fiquei sem reação Totalmente sem reação E eu taco de novo Ah, tá, tinha acabado Caralho, mano Que isso, velho Os caras têm estamina infinita, poxa Falta mais um, que merda Nada disso Aff, véi, não creio nisso, não creio nisso Meu Deus Agora você já era Miséria Caraca Agora ele vai vir aqui Tome Meu Deus E antes é um lixo Jesus, até gritei Pronto Dois contra um Desempatou Gente, esse foi o vídeo Eu não ia esperar que fosse assim, não Mas eu queria só mostrar pra vocês Como é que é a minha build Tá bom? É Eu não posso fazer o mesmo vídeo no Xenoverse 2 Por quê? Porque o Big Bang O Kamehameha Não vai dar certo Porque os caras podem quebrar a defesa Isso que é a paia Aí você vai falar Não, véi Mas você tem que dar Você tem que dar a chance Pro cara também sair vazado Eu sei, véi Mas vai falar Que aí você pega o cara Você pensou que você pega o cara O cara vai batendo Você é tipo matar de faquinha No cara do Fidu Mas esse foi o vídeo Muito obrigado, valeu E se vocês curtiram Dá com o like aí Pra ajudar, mano Porque não mata ninguém Dá um like É só apertar e pronto Foi E se inscreve no canal Se você gostou da minha voz Apelando no jogo Valeu, gente Fui E aí